Música Estou aqui ao lado do Roberto Santana, mais conhecido do Baixinho, já extremamente competente, conhecido em toda a região, Mecânica Leomar, aqui na linha amarela, primeiro a gente vai demonstrar ao pessoal algumas manutenções básicas, mas que são necessárias. A primeira, a troca do óleo do carro, não há motor que registra abaixo de 100 óleos, pode até ter diferença de tempo de uma marca por outro modelo para o outro, mas tem que trocar sempre, não tem carro que trabalhe sem óleo, então nós vamos mostrar isso com o Roberto Santana, e ele vai estar conosco aqui sempre no canal também, mostrando de manutenções em qualquer marca e modelo, Então você que tem habilidade, que irá fazer tudo bem, mas que não tenha, virá aqui, confiabilidade, qualidade de manutenção e diferencial, o valor cobrado, é o valor justo, não os valores que você vê muito em concessionárias, que muitas vezes troca até o que não precisa. Então a gente vai começar hoje, né, Paquinha? Começando hoje. Com a troca do óleo, tá? Então confira com a gente as imagens, como é que troca o óleo, para que você tenha ideia de como manutenção necessária em seu carro. Confira aí com a gente. E aí? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já escorre até acabar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Música Encosta mais um 4 de volta na mão Não é ousado a ferramenta Trocado o fio Qual o óleo Cada carro tem uma capacidade Porta do sol O óleo Do sol Do sol A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.